E aí, cangaceiros! Beleza? Sejam bem-vindos ao primeiro Cordel Responde! Isso ficou muito engraçado, velho. Que viagem da mexiga. Ai, meu Deus do céu. E bom, galera. Antes de começar o vídeo, já vai aí no like, né? Dá aquela clicada arretada pra ajudar o cangaceiro aqui. Infelizmente, eu não tô usando um chapéu de cangaceiro porque eu queria ter um, mas aqui na minha cidade eu procurei. Não achei de jeito nenhum. Bati tudo aqui na cidade, mas não achei não. E aí, quando eu for pro lado do Recife, eu procuro e vou tentar comprar um desse chapéu. Aquele de cangaceiro, assim, né? Igual de lampião. Bonitão. Pá! Muito bem. Aí, quando eu comprar um rochedo, eu trago aqui pra gravar mais desses Cordel Responde pra vocês, ok? E bom, galera. O Cordel Responde nada mais é do que uma forma que eu procurei de nos aproximar mais ainda do que a gente já tenta se aproximar pelos vídeos, né? Tipo, eu venho fazendo lives ultimamente e aí é uma forma da gente tentar se aproximar mais. Porque assim, vocês podem me conhecer um pouco mais. Bom, eu pedi pra vocês deixarem perguntas com a hashtag Cordel Responde, tanto no Discord, tanto no Facebook, tanto no Twitter, até mesmo nos comentários aqui do YouTube. Ou até mesmo, pessoal, não sei se vocês sabem, mas a gente tem um grupo no WhatsApp do canal. Aí vocês podem olhar aí diretamente na descrição do vídeo, né? Que, tipo, tem as informações sobre tudo, todas essas redes sociais e tudo. Vocês podem acompanhar lá e aí vocês podem deixar as perguntas de vocês lá, acho que é a hashtag. No WhatsApp eu acho que não pode deixar a hashtag, mas não tem problema não. Você deixa a pergunta lá no grupo que eu vou responder de todo jeito, beleza? Foram poucas as perguntas que foram mandadas, infelizmente. Eu não sei por que de nada vocês não mandaram a pergunta. Ok, tem que mandar, minha gente, né? E aí, tipo, eu espero que nos próximos vídeos tenha mais perguntas. Acredito, eu espero que sim. Vamos ver, né? De repente o feedback desse vídeo aqui vai ser positivo e aí a gente vai terminar tendo um pouco mais de perguntas, né? Então vamos deixar de enrolação, né? Que a gente tá enrolando demais aqui e vamos simbora direto pras perguntas, ok? Bom, eu vou ficar de vez em quando dando uma olhada aqui pro meu computador porque, tipo, eu fiz uma colinha aqui, né? Porque eu não ia memorizar as perguntas todinhas de uma vez só porque aí me lasca, né? Mas muito bem, as primeiras perguntas, né? Porque, tipo, esse cidadão fez uma pergunta, não, ele fez várias. Foi do Perrone via WhatsApp. E aí ele perguntou, quem é o cangaceiro? Bom, meu nome é Rafael Barbosa da Silva. Quem já acompanha o canal já sabe, né? Tipo, eu sou formado em gastronomia, trabalho, tipo, a bordo de navio de cruzeiro ultimamente. E aí, por isso que de vez em quando eu dou uma sumida do canal. Mas eu vou tentar mudar isso. Eu tô correndo atrás da gente resolver tudo isso pra não precisar mais, tá acontecendo, do canal ficar um pouco em off, né? Apesar de que toda vez que eu viajei, eu sempre deixei uma boa quantidade de conteúdo já gravada no canal pra poder, tipo, tentar passar o mínimo de tempo possível sem atualizações no canal. Mas, infelizmente, nem sempre dá, né? Aí eu faço o máximo possível pra tentar evitar. Mas, infelizmente, a vida tem dessas coisas, né? Tipo, como o YouTube ainda não me dá um sustento, eu preciso me sustentar, né? E é basicamente isso aí, beleza? Então, qualquer coisa que tiver mais perguntas, deixa no comentário, ok? Muito bem. A próxima pergunta, ainda do Perrone, é o seguinte. O que lhe motivou a ser produtor de conteúdo para o YouTube? Bom, é o seguinte. Eu já gravava vídeos, mas assim, quando eu era mais novo, tipo, eu sempre curti jogos. Jogar sempre foi minha grande paixão. E antes de eu me envolver com informática, com... Informática não, com gastronomia, eu trabalhava com informática. Eu trabalhava como técnico de informática e também, tipo, com conta de lan house e tal. Eu mexia com essas coisas. Eu, tipo, sempre gostei muito dessa área. E também eu mexia muito com essa parte de desenvolvimento de gráfico, né? Tipo, eu já tinha trabalhado em gráfica. Pra quem não sabe, tipo, eu também curto muito essa coisa de anime e tal. Eu fazia cosplay e tudo. E antigamente eu tinha uma loja focada nesse público, né? Pra o público otaku, entendeu? E aí eu mexia muito com essa coisa de edição, de... Porque eu preparava os DVDs da loja com os anime. Eu fazia as artes e tudo. E por aí vai, beleza? Isso aí eu posso deixar pra outro vídeo. Então, se vocês quiserem saber mais informações sobre isso, qualquer coisa, deixem perguntas. Muito bem. E é basicamente isso aí. Aí o que que aconteceu? No tempo de ligamento eu jogava Ragnarok. O Berro, né? Que era o Brasil Ragnarok. Que era o da Level Up. E aí, tipo, na época a gente fazia Guerra de Império. E a galera aqui onde eu morava gostava de ver esses vídeos e tal de Guerra de Império. E eu achava massa. Aí eu resolvi começar a procurar ver como é que fazia. E aí eu aprendi a editar, tipo, no Sony Vegas. Eu aprendi a gravar, né? Antigamente não tinha tantos programas hoje em dia. Antigamente era o Flaps que a gente usava. E aí, tipo... Só que eu não pensei em fazer antigamente pro YouTube, né? Naquela época. Se eu tivesse feito de repente as coisas poderiam ter sido bem diferentes. Mas, tipo... E aí, recentemente, quando eu resolvi fazer o canal em 2015, foi porque assim, tipo... Porra, eu já gostava de fazer... Eu simplesmente juntei tudo. Tipo, eu gostava de fazer essas coisas. E aí eu resolvi juntar o útil e o agradável. Por que não? Gravar vídeo de uma coisa que eu já gosto de fazer, que é jogar, entendeu? Aí eu meti a cara e comecei a fazer. Tipo, bolei uma ideia do cordel e tal. Mas aí a gente tá aí, né? Na luta. O quê? Pois é. Muito bem. A próxima pergunta que ele faz é... Por que Minecraft? Ah, o foco do canal não era nem tanto Minecraft. Na verdade, eu tento... É... Eu gosto de fazer tutoriais de Minecraft. Eu gosto de jogar Minecraft. Mas eu tento ver... Eu tento não deixar o canal não só focado em Minecraft, entende? Assim, isso me dá uma liberdade um pouco também de gravar outras coisas. Porque eu acho que, tipo... É... Até como o próprio nome do canal diz, é Cordel Gavings. Não é, tipo... Não é um só o Cordel. Porque se eu fosse Minecraft, eu poderia ter colocado outro nome, né? Mas assim... Não me enosprezando o jogo jamais. Porque, tipo, é um... Inclusive, é o jogo que mais a galera curte aqui no canal. É um dos mais que vocês procuram. Mas é um... É... O Minecraft entrou... É... Meio que na louca. Eu não curtia Minecraft antigamente. Eu não via muito interesse no jogo. Porém, tipo... É... Eu tinha um... Meu irmão, ele gostava de jogar Minecraft com mods. Aí, tipo... Justamente que isso... E eu sempre curti muito RPG. E aí, eu achei... Sem graça. Porque não tinha história. Não tinha lógica. Ele me apresentou Minecraft com mods. Com quests. Aí, eu achei da hora, tipo... Massa, entendeu? Gravar... É... Gravar não, né? Jogar. Com história e tudo, pô. Tem as quests pra fazer. Tinha os objetivos. Aí, eu... Eu... Eu achava o Minecraft sem objetivo. É porque eu nunca tinha jogado. Na verdade, né? Tipo, eu tinha esse preconceito mesmo com o jogo. E aí, tipo... Depois que eu comecei a jogar o... O game. Eu vi que, tipo... O objetivo do game é justamente... A ideia é essa. É você bolar a ideia do... 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 Mapa. De tudo. E com quests, eu achava mais interessante que tinha os objetivos, né? E aí, foi quando eu foquei. Tipo, aí... Foi justamente quando começou as ideias de bolar os tutorial. Porque, tipo... Eu tinha dificuldade com o jogo. Eu não consegui achar conteúdo... Legal. É... Nessa... Nesse quesito de tutoriais. E aí, eu... E eu tinha dificuldade com os modos. E eu tinha que ir procurando em modos em... Canais em inglês. Ou em outras nacionalidades. Pra aprender alguma coisa. E eu achei isso meio... Tosco. Vamos lá. Apesar de ter muitos youtubers grandes aí. Que manjam muito de... 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 De mods. É... Você só acompanhando eles. Dá pra aprender muita coisa. Mas tem coisas que passa despercebido. Que você não vê. Aí... É... Essas coisas despercebidas. Que eu achava... Massa. E... Não... Não sabia fazer, né? Por isso que eu inventei. E meti a cara de fazer o... O... Tutorials e tal. E foi quando o Minecraft entrou no canal. Entendeu? Mas... Sim. Tentando deixar claro, né? Minecraft é o... Hoje o jogo principal. Eu gosto muito de outros jogos. E... Eu espero contar com o apoio de todos. Pra... Continuar trazendo séries de outros jogos, né? Espero que vocês também... É... Possam me dar esse apoio... Extra, né? Muito bem. Outra pergunta do... Ainda do Perrone é... Você vai viajar de novo esse ano? É... Sim. Eu estou viajando ainda este ano. Eu ainda não tenho data pra embarcar novamente. Mas... Eu acredito que eu ainda vou ter... Outro embarque. Eu acho que tipo... Antes de novembro. Muito provável até antes de novembro. Talvez eu reembarque. Entendeu? E... E vou sim viajar novamente este ano. E a última pergunta do Perrone é... O sotaque é natural? Rapaz... É... Não tem nem como dizer que não, né? É assim... É natural. Eu não gosto de esconder... Tipo... Eu nunca tentei esconder que eu era daqui. Eu nunca tentei também forçar o meu sotaque. Porque eu acho que é natural. É... É meu jeito de falar é assim mesmo. Pessoal, eu até achei engraçado... É até afetado por causa disso. Por causa do sotaque, né? A gente diz que é aquele inglês nordestino meio... Meio louco. Mas é assim mesmo. Faz parte, né? E é isso aí, beleza? Bom... É... Esse hospital passou um tempo fechado. Mas reabriram agora recentemente. Eu acho que foi há uns 3 anos que eles abriram novamente. Recentemente não, né? Já tem um tempo. E... Mas era um hospital... Era o único hospital, acho que na época que... Acho que as crianças nasciam aqui na cidade. É cidade muito grande não, pequena. Beleza? Seguindo... Luke Games também via comentários do YouTube. Ele perguntou... Que tipo de mod você mais gosta? Pô... Eu curto muito o... Modo mágico, né? Isso aí... É bem invisível. Eu acho que é um dos modos que eu... Os tipos de modos que eu mais consigo desenrolar bem. E... Se eu vou dizer a você, tipo... Um mod específico, assim... O que eu mais gosto de todos... Eu acho que hoje é o Witcher. O Witcher é um dos modos que eu... Putz, velho. É o meu principal, assim. Eu acho que é um dos mais da hora, né? Ele... E o... E eu acho que tipo... Quem eu poderia colocar também em primeiro lugar... Junto um com o outro... Seria o Botânia. O Botânia também é um dos modos que... Cara, eu acho um dos mais completos. E mais da hora de jogar. É o Botânia. Os dois juntos são bem legais. Outra coisa que eu queria ver com vocês... É que eu vou deixar uma enquete aí na descrição do canal. E eu gostaria muito que vocês pudessem me ajudar... Respondendo essa enquete. Que são coisas que envolvem o futuro do canal. Tanto... As perguntas envolvem sobre lives... Sobre preferências de jogos aqui no canal. Entre outras coisas. Mais que tipo... Isso vai ser bem importante pra mim. Pra eu ter uma noção de por onde eu devo trilhar o caminho... Agora do canal, entendeu? Principalmente que tipo... Tá bem próximo de eu viajar. E eu preciso deixar o conteúdo já pronto pra isso. E eu preciso muito da ajuda de vocês. Pra o canal não ficar parado e continuar crescendo. Assim, mesmo que a gente não esteja crescendo tão... Tão, tão, tão rápido. O canal tá andando bem. Outra coisa também. Tipo, não esqueçam de deixar perguntas, né? Pra o Cordel Responde. E... Tanto nas redes sociais e no WhatsApp. E quem for... Quem for deixar perguntas dessa vez... Não esqueçam. Botem sim a hashtag. Hashtag Cordel Games. Por quê? Através dessa hashtag do Cordel Games... É... No próximo vídeo eu vou sortear uma key. Tá? Da Steam. É uma daquelas key que o jogo é aleatório. É random. Tipo... Eu vou... Eu... Eu compro a key e ela é random. Eu não sei qual o jogo. Mas aí eu vou sortear uma key dessa. Que eu acho mais interessante que comprar o jogo. Ah, eu vou comprar tal jogo. Entendeu? É... E também é uma forma de eu ajudar... De... Interagir mais com vocês também, né? Beleza? E é basicamente isso aí. E bom, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeozinho mais dinâmico assim, né? Mais... Diferenciado aqui do canal. Não... Não segue tanto a rotina do dia a dia de vídeos normais de game. De gameplay, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tanto quanto eu gostei. Que foi bem divertido gravar. E... Não mais. Não esqueça de apresentar o canal para pelo menos um amigo ou amiga sua. Que curta esse tipo de conteúdo aqui do canal. Também não esqueça de deixar comentários, perguntas aí. Com a hashtag. Beleza? É... E não mais, meus queridos. Um forte abraço. Fiquem na paz. Valeu. Fui. E... Poim! E...